Ok, hoje a gente meio que vai falar sobre uma coisa que vocês talvez tenham meio que me convencido graças aos 500 milhões de pedidos super nada insistente de vocês. Mas pois é, tamo numa data rara aqui hoje. Me fazer falar sobre mascote horror nesse canal aqui já deveria ser considerado uma coisa meio difícil, só que me fazer falar bem de mascote horror em 2024. Vou deixar o link e eu tenho um canal de teorias, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui pra falar sobre Indigo Park. Game é esse que pro pessoal que acompanha canais de teoria, canais que fazem terror ou então simplesmente que fazem gameplay de forma geral, talvez já tenham levemente ouvido falar ou conhecido nas últimas semanas um jogo e um título que tem chamado bastante atenção. Mas para aqueles que não conhecem de forma geral, né? Tudo começa basicamente com esse streamer barra youtuber gringo de 200 mil inscritos conhecido como Unek Gizzi. O cara cujo canal está aparecendo aí no fundinho da tela. Esse cara também é um designer gráfico basicamente, que não tem exatamente tanto foco no tipo de conteúdo que a gente traz aqui pra canais de teoria e tudo mais. No entanto, há mais ou menos um ano atrás ele postou esse vídeo aqui que ficou bastante popular na internet. O nome do vídeo é algo como Eu recriei Garden of Bambam em uma semana. Ele fez uma espécie de rework da ideia e do conceito de Garden of Bambam, só que em literalmente uma semana ele conseguiu fazer um jogo bem melhor. E por conta de ser um designer gráfico basicamente, Esse vídeo acabou sendo muito bem aceito, recebendo mais de um bilhão de visualizações. E cerca de sete meses atrás, ele postou um trailer com uma ideia de um anúncio interessante. Injugal Park parece ter sido um novo projeto de mascote horror, que seria feito então por apenas um youtuber, né? Como praticamente toda a equipe. E a ideia parece ter sido literalmente, tipo, ele olhou pro que o pessoal tá fazendo de jogo de terror hoje em dia e falou Tá, acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida com isso, só que melhor. Passaram-se aí os sete meses de fato, E no dia 18 de maio de 2024, com não muita introdução de forma geral, foi lançado Injugal Park. O jogo possui um sistema de apoio público no Patreon, basicamente, onde você pode doar pra ele mensalmente, fazendo com que o projeto continue existindo. E logo em seguida, depois de ser lançado, o seu primeiro capítulo, considerado uma demonstração, que dura aí mais ou menos uns 50 minutinhos, foi lançado gratuitamente na Steam. Recebendo revisões extremamente positivas de forma geral, então é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Começando em relação à história, inclusive, de Injugal Park, pra vocês que não deram uma olhada em gameplays e tudo mais, né? Até porque o jogo acabou de ser lançado, então ele tá, né, de forma independente, então ele tá só em inglês por enquanto, não temos nenhuma tradução, mas de forma geral. Vamos pra história do game em si. Não esquece de pegar alguma coisa pra comer, por sinal, senta aí e vem comigo. Assim como a grande maioria dos jogos de mascote horror, aqui, nós começamos a nossa gameplay com uma fita de vídeo passando, uma espécie de propaganda de um parque infantil, que carrega o nome do jogo, O Índigo Park. O vídeo em questão que nos apresenta o parque parece ter sido feito há bastante tempo atrás, né, em épocas onde a tecnologia ainda era em preto e branco, e é uma clara referência aos vídeos que sempre aparecem no começo dos capítulos de Pop Playtime, onde um homem conhecido como Isaac Índigo, o fundador principal do parque, vai apresentar um pouco dele pra gente. E é muito interessante, porque enquanto ele vai apresentando o parque, ele nos fala um pouco sobre como as atrações foram feitas no molde da nossa grande nação, ou que o parque oferece muito pras pessoas um pouco do que é o verdadeiro sonho americano. Frases que eram muito ditas na época dos Estados Unidos pós-guerra, sabe? Onde as pessoas eram um pouco nacionalistas, e tinha toda aquela questão de você ter uma grande nação, e um grande país, e tudo mais. O próprio parque do Índigo Park em si parece ser muito semelhante e inspirado nos parques da Disney, por exemplo, de uma forma geral. A tela começa a se afastar, vemos o computador do nosso protagonista, e como já é de costume de todo o mascote horror do Existência da Terra, a gente não tem informações sobre o nome do nosso personagem em si, a única coisa que nós sabemos a respeito dele é que ele parece aquele tipo de pessoa que vai pra certos lugares pra gravar vídeos, né? Já que ele cita um pouco a respeito de não levar os seus equipamentos pro dia de hoje, nós começamos o jogo vendo um pequeno diálogo dele com uma amiga dele chamada Laura, onde ele tava convidando ela pra ir num parque abandonado infantil, que as notícias dizem que esse parque foi abandonado, e de repente evacuado. Nosso personagem principal parece ter visto várias coisas a respeito, mas não tem nada que foi dito pro público, ele só foi evacuado, a polícia começou investigações, e nosso protagonista parece ter CDs, posters, e um monte de coisas relacionadas a pequenas pesquisas sobre esse tal de Indigo Park. Logo depois disso nós saímos pro parque pra poder investigar um pouco, e é aí que o jogo começa. Logo depois que nós chegamos no parque, vemos que o parque parece de fato não estar tão abandonado assim há anos, com equipamentos e algumas coisas estando quebradas, mas em geral, boa parte das questões elétricas do parque ainda estão funcionando. Quando nós chegamos bem no início, somos agraciados por esse bonequinho aqui, que aparece em uma tela de TV. Esse bichinho aí seria conhecido como Rumbly, Rumbly o Guaxinim. Ele é um dos personagens que basicamente fazia parte da história do parque infantil, como se fosse tipo um Mickey Mouse desse parque aqui, mas diferente daqueles parques onde nós vimos pessoas vestindo fantasias e tudo mais, Rumbly é uma espécie de inteligência artificial capaz de interagir com o cenário. Do tipo, Rumbly pode ver o nosso personagem, ele interage com algumas coisas do parque, ele conversa com a gente e funciona como uma espécie de guia mesmo do local, falando sobre as atrações e interagindo com todas elas. Tem várias televisões espalhadas pelo parque, onde nós podemos encontrar e interagir com o Rumbly. O fato de ele ser uma inteligência artificial de vários anos atrás, inclusive, faz com que ele tenha alguns bugs meio estranhos e bizarros, o que é meio fofo, ao mesmo tempo que é um pouquinho desconfortável. O personagem é muito bonitinho e muito carismático, e é o mascote, digamos assim, principal do jogo. Rumbly tenta fazer a gente passar pelos portões principais do parque, mas eles estão sem energia. Então substituímos algumas engrenagens e conseguimos abrir o local, indo em direção a uma ala para conseguirmos uma espécie de coisa chamada Critter Cup, que é uma espécie de pulseira, digamos assim, especial. A pulseira não apenas serve para a gente poder escanear os locais, poder conseguir acesso em todas as atrações, mas também serve como uma pulseira, um medidor de batimentos cardíacos, um pedômetro e várias outras coisas. Nossa protagonista usa ela para poder entrar dentro do parque, e começamos então nossa investigação pelo que diabos teria acontecido naquele lugar. Depois que o nosso protagonista entra de fato no parque, não demora muito tempo para que algumas partes dele comecem a desabar, mais especificamente a parte da saída que permitiria que a gente pudesse fugir dali de dentro, forçando o nosso personagem a ir direto para uma ala do jogo, que é muito semelhante a um passeio de trenzinho com Rumbly, onde nós recebemos uma espécie de pequena introdução dos personagens principais do parque, os grandes mascotes aqui do jogo. Um detalhe curioso, jovens, que eu gostaria de avisar para vocês antes de a gente passar para essa parte, inclusive, é que alguns dos itens aqui de Indigo Park, assim como em Five Nights at Freddy's e em alguns outros jogos de mascote horror, eles colocaram um detalhe de que alguns dos itens aqui têm histórias, por exemplo. E isso é bastante legal, porque você não recebe muitas coisas a respeito do protagonista, ou a respeito até mesmo dos mascotes, se você se identifica só vendo o que a história entrega para você. Você pode, por exemplo, sair procurando por aí, e se você conseguir algumas pelúcias, o personagem principal sempre tem algumas anotações sobre elas. Do tipo, se você pegar uma certa pelúcia, por exemplo, você vai descobrir que o protagonista costumava vir aqui no parque quando ele era criança com a sua família, por exemplo. Ele vai meio que falar que antigamente ele vinha aqui e tinha refil de refrigerante de graça se você pegar uma das pelúcias. Então você descobre que ele já veio aqui quando ele era pequeno, apenas se você der uma olhada nisso. Tem alguns outros posters, detalhes e tudo mais, e eu achei bem interessante, tem alguns detalhes escondidos no jogo para você não só ficar, tipo, vendo o que a história entrega para você. Enfim. Nós entramos no passeio de trenzinho com o Harley e temos a introdução a todos os mascotes principais, como eu falei. Sendo a primeira delas uma personagem chamada de Molly McCool. Molly é um papagaio, muito feliz, animado e meio burrinha de forma geral, que é basicamente uma aviadora e gosta bastante de voar no seu aviãozinho, que eu acho só a coisa mais tosca da Terra. Um pássaro que voa com um avião. A parte legal da introdução de cada um desses personagens é principalmente o fato de que o Rumbly fica conversando, digamos assim, com esses personagens, tipo, meio que desenvolvendo um pouco da história, digamos assim, que os personagens deveriam ter uns com os outros. Tipo, se você coletar algumas pelúcias mais para frente, por exemplo, você vai descobrir que o Rumbly e a Molly são melhores amigos, o que é uma coisa meio bonitinha e engraçada que está ali como um detalhe da história. Podemos ver que em um dos posters que aparecem na casa do protagonista, que a Molly McCool era a personagem favorita da mãe do personagem principal quando eles visitavam um parque quando ele era criança. O próximo personagem apresentado pra gente foi o que menos recebeu destaque até então, conhecido como Finlayn, uma cobra gigantesca azul, que era feita para atrações a respeito do fundo do oceano e as grandes maravilhas que temos no fundo do oceano. Finlayn parece ser o mascote que nosso protagonista menos gostava quando ele era criança, do qual eu consigo totalmente entender por que ele não gostava. Esse bicho aqui é tudo que uma criança pode menos gostar na história. Fora o fato da voz desse bicho, mano, tipo, olha a voz dessa cobrona aqui. E o último personagem que nos foi apresentado é Lloyd Lyon. Que não me perguntem por que, mas esse bicho pra mim tem uma semelhança visual muito forte com o leão do Proerd, e isso faz com que eu ache ele muito engraçado toda vez que aparece uma imagem dele na tela. Esse daqui é aquele clássico leão clichê que geralmente é muito popular com as crianças, sabe? Ele é ator e geralmente fica falando com as crianças no palco, fazendo várias apresentações num anfiteatro que tem dentro de uma área do parque, que é interessante e que a gente vai visitar um pouco de tempo depois. Um detalhe legal da história também é que Rumbly parece não gostar do Lloyd Lyon. É só um outro detalhista que também nós temos na história. Quando o leão tá fazendo sua primeira apresentação, por exemplo, o Rumbly fala que achou meio tosco a ideia e tal. E, mais pra frente também, nós vemos ele falar que acha esse personagem chato porque ele é muito popular. Rumbly, inclusive, faz uma reclamação de como o leão é popular pra caramba, ele acabou sendo deixado meio de escanteio e os outros personagens também. Então ele pergunta por que ninguém tem uma linha de brinquedos específica como ele tem, ninguém tem uma linha de pôster, de travesseiro, de não sei o que, como ele tem. Dá um detalhe mais interessante pro mundo, digamos assim, do jogo, principalmente dando a ideia de que o Rumbly parece muito ser um personagem ambientado mesmo pra dentro da história. A inteligência artificial desse bicho aqui é uma daquelas que eu sempre considero muito bizarramente bem feita pra um personagem que, tipo, a inteligência artificial dele foi montada nos anos 80. Depois que nós somos apresentados a esses primeiros personagens, o trenzinho chega a um ponto onde ele não consegue mais andar, então temos que explorar por nós mesmos. Logo quando nós chegamos pra área de dentro do parque, vemos os restos de uma animatronica da Molly que soltam uma frase pra gente também. O que ela disse aqui, caso você não tenha entendido, foi não, não o Rumbly, ele machucou o Lloyd, dando a entender que aparentemente o Rumbly tem atacado o Lloyd de alguma forma agressiva. Nós não sabemos exatamente se o Rumbly tem algum tipo de animatrônico ou então ele tem algum tipo de forma de machucar pessoas do lado de fora das telas, porém isso fica meio implícito. Assim que chegamos na parte de dentro do Índigo Parque, podemos ver um pouco do cenário de como o parque era nos seus dias de glória. E vale destacar também, jovens, que apesar de não ser, tipo, uma coisa impecável, incrível, de gráficos sensacionais e tudo mais, eu achei o cenário do jogo muito bonitinho. Claro que ele não é entupido de detalhes, como você poderia esperar, mas é sempre legal da gente lembrar que é um jogo que tá sendo feito por, tipo, um youtuber apenas. Tem bastante detalhes escondidos no cenário, como os colecionáveis, como eu falei pra vocês. Então é bem legal e é bonitinho pra você explorar. De forma geral, assim que chegamos no local, a atração principal para a qual deveríamos ir era justamente a da Molly McCoy, né? O papagaio. Só que o local tá trancado, então nós vamos pegar a chave lá no teatro onde ficava o Lloyd, o leão. E assim que chegamos lá dentro, vemos isso aqui. Leve detalhe aqui. Achei muito legal, cara, a forma como eles fizeram o leão, não sendo exatamente um animatrônico, sabe? Tipo, no estilo de Five Nights at Freddy's, por exemplo, que é sempre um negócio meio humanoide pra caramba. Tipo, como um leão, de fato, ele simplesmente levanta e sai correndo de quatro, mais como se ele fosse uma espécie de bicho animalesco bestial mesmo. Quando nós vamos avançando um pouquinho ali nos cenários de backstage do teatro, vemos ele mais algumas vezes. De vez em quando, ele anda um pouquinho como se ele fosse um ser humano. Mas na maioria das vezes, vemos ele bem mais como um animal mesmo. Como, por exemplo, até chegamos a ser meio quase atacados por ele uma vez. Isso acontece antes da gente conseguir fugir do local. Pelo que pareceu aqui na cena, a única coisa que impediu ele de causar dano pra gente foi essa pulseira. Mas eu achei bem legal o fato de que ele corre como um leão, de fato, mesmo, sabe? Que provavelmente deve fazer ele ser mais rápido. Infelizmente, a gente não viu muitas coisas dele, então ele vai ficar só na memória aí. Pra caso, ele vai fazer alguma coisa nos capítulos 2, 3, por aí. Mas eu gostei do leão. Essa vai ser a primeira e a última vez nesse canal aqui. Provavelmente que vocês vão me ver elogiando um bicho de mascote horror, cara. Assim que nós conseguimos pegar a chave e entrar na atração da Molly, um detalhe muito interessante que acredito que todo mundo que jogou acabou percebendo é que temos um pequeno restaurante que fica do ladinho da parte da entrada da atração, onde nós podemos jogar um arcade de minigame conhecido como Rumbly Rush. Uma clara referência àqueles minigames que a gente jogava no FNAF Secret Breach e tudo mais, né? Aqui, esse minigame chamado de Rumbly Rush é um minigame pixelado. Bizarramente bem feito, inclusive. Os gráficos são muito bonitinhos. E é um minigame de arcade, basicamente, onde jogamos com Rumbly, tentando lutar com os animaizinhos corrompidos, enquanto ele vai pegando umas berries de cereja que ele gosta bastante. A pseudo, digamos assim, história que nós temos pra esse minigame é finalmente revelada quando nós chegamos no final do primeiro nível e nós encontramos a Molly, aparentemente depois dela ter batido o avião dela e caído. Então, somos apresentados a um pequeno novo personagem que não fez quase nenhuma aparição aqui no primeiro capítulo, conhecido como Salen, o Gambá. Ele tem um visual de furry meio emo esquisito, basicamente, e logo quando nós chegamos na parte de dentro do Indigo Park, tem umas imagens e uns posters dele meio quebrados ali. Acho que pelas imagens vocês conseguem perceber que é bem semelhante às cores dele, de fato. O personagem do Salen aparentemente corrompeu a Molly, sabotando ela de alguma forma, e aí existe uma luta de chefe com a Molly meio corrompida. Logo depois que nós conseguimos vencer, a luta é interrompida e o minigame cracha. Claro que como sempre acontece em Mascote Horrors, né, jovens, a gente já consegue meio que entender que a ideia do minigame aqui é passar pra gente o conceito de que talvez algum personagem, algum funcionário, alguma pessoa que estivesse mexendo aqui dentro do parque fez alguma coisa pra poder corromper os animatrônicos e os sistemas aqui dentro do parque. Que provavelmente deve ter sido uma das razões pelas quais o local veio a ser fechado, né, e investigado também pela polícia. Pelo menos até onde a gente sabe. Quando nós entramos dentro do verdadeiro ambiente mais complexo do capítulo, que são aqueles labirintos infantis que nós temos dentro da área da Molly, o papagaio, aí as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes porque o jogo começa a ter alguns puzzles que a gente precisa resolver, fora o fato de que ele também começa a ter isso aqui. Cara, o papagaio é simplesmente um dos bichos que eu acho mais legal que existe assim na Terra. Tipo, eles são fofos, burros e idiotas. O design meio humanoide dela é bem interessante. E a partir daqui, Molly começa a nos perseguir ao longo do restante do capítulo. Uma coisa legal, inclusive, do personagem dela é que assim como alguns perseguidores de videogame, ela tem umas frases aleatórias que ela fica falando enquanto ela vem atrás da gente. E apesar das frases serem ditas em inglês e não de uma forma tão audível assim, a maioria das pessoas já traduziram elas de certa forma. Temos frases como, por exemplo, você me conhece há 100 anos. Ou então a frase, volte pra aquela gaiola, pássaro. Que pode não fazer muito sentido se você só olhar e tentar conectar elas algumas coisas, mas uma coisa interessante é que se você borrer no jogo, cara, a própria tela de loading do game vai nos dizer um fato meio ópio, né? Que a Molly é um papagaio. Então as frases que ela diz quando ela tá perseguindo a gente não são frases que ela quer dizer. São basicamente coisas que ela ouviu de outra pessoa e agora ela só tá repetindo. Então a frase, volte pra aquela gaiola, pássaro, ou você me conhece há 100 anos, podem ser frases que foram ditas pra ela por algum funcionário, por exemplo, né? Principalmente aquela, volte pra gaiola, pássaro, né? E se ela fosse uma atração ali de dentro do parque, faria muito sentido ela ficar trancada quando o parque não estivesse funcionando. As referências aos funcionários não acabam aí, visto que enquanto nós estamos sendo perseguidos por aquela área infantil, temos a chance de encontrar uma máscara do Rumbly também. E essa máscara não é específica como um produto que tava sendo vendido, mas sim uma fantasia. E quando nós mostramos isso pro Rumbly, ele inclusive mostra pra gente uma espécie de audiologue de dois funcionários que tão justamente reclamando que os funcionários vão acabar meio que sendo substituídos por robôs estranhos. E como isso estaria meio que tirando o emprego deles, eles deveriam muito facilmente ir pra outro canto, tipo, vazar dali e ir trabalhar em Las Vegas ou algo do tipo. Nossa última perseguição que nós temos dentro do capítulo acontece pouco tempo depois. Enquanto nós estamos fugindo do papagaio, Rumbly fecha as portas pra poder salvar nossa vida e isso aqui acontece. Se você já jogou Pop Playtime, sabe mais ou menos o que deve ser um pouco dessa ideia aqui, né? Se nós olharmos um pouco mais perto pra Molly, vamos ver que diferente dos animais que nós esperávamos que fosse, né? Tipo, por exemplo, aquele animatronic que nós encontramos logo quando chegamos no parque, aqui nós temos algo até que muito interessante, com propriedade. Em Five Nights at Freddy's, por exemplo, nós geralmente temos uma ideia como se fossem animatronics que estão com almas de crianças, por exemplo. Em Pop Playtime, nós temos literalmente brinquedos que são experimentos, então eles têm órgãos por dentro, eles têm sangue por dentro, mas eles também são de fato brinquedos, né? Aqui, nós podemos perceber que o bicho tem literalmente ossos, órgãos e sangue por dentro. Muito sangue, por sinal. O que nos leva a acreditar que esse bicho aqui, a Molly, era de verdade só um bicho mesmo. O que deixa certas curiosidades pra o que exatamente esse jogo quer fazer mais pra frente. E é basicamente, jovens, aqui que terminaria a história do primeiro capítulo de Indigo Park. Acredito eu que, como vocês devam ter percebido, jovens, a história não tem exatamente grandes pedaços ou grandes rombos pra que se possa fazer teorias ainda, né? Do tipo, dá pra chutar alguns detalhes, como, por exemplo, toda aquela ideia de nacionalismo que eu falei lá no começo do vídeo, sabe? Como o criador e fundador do parque fala sobre o quanto aquele parque ali era parte do sonho americano e da grande nação que eles tinham. Toda a ideia dos brinquedos, experimentos, coisas que possam vir a ser desenvolvidas em próximos capítulos, jovens, por enquanto, pra mim, ainda são só um leve potencial, assim como o próprio jogo em si, jovens. Como eu deveria dizer pra vocês, vi muitas pessoas elogiando bastante o jogo e, de forma geral, não posso deixar de elogiar ele também. Não foi um jogo ruim e Indigo Park, com certeza absoluta, é um bom potencial, jovens. Pras pessoas que assistem e conhecem aqui o meu canal, sabem que eu sou muito pé atrás com o Mascote Horror, né? Eu sou até uma pessoa muito chata, inclusive, com o Mascote Horror na maioria das vezes, porque eu não gosto como a maioria desse tipo de jogo geralmente tenta só fazer cópias de histórias que fazem sucesso, como o próprio Playtime e Five Nights at Freddy's, por exemplo. Sempre muito vidrados em dinheiro, vender pelúcia, vender camiseta e etc. Indigo Park, jovens, foi um jogo feito por uma pessoa só. Um projeto muito simples, que não tenta ser um negócio muito absurdo, não chegou já tentando vender um monte de produtos e um monte de coisas a respeito do jogo, fez um primeiro capítulo simples de 50 minutinhos, que foi lançado de graça. O jogo até o momento, jovens, ele tem bastante personalidade e cuidado em detalhes, que é uma coisa que eu considero muito interessante pra um jogo nesse estilo. O fato de você ter que procurar pela história, os personagens como, por exemplo, o próprio Rumblin, né? Esse guaxinizinho aqui, por exemplo, que ele é muito legal, a mecânica dele é legal, as animações dele são muito bem feitas, eu acho legal notar os detalhezinhos, cara, como eles fizeram animações pra tudo que ele vai falando, ele tem diálogos muito interessantes, e foi um personagem carismático de forma geral. Os puzzles do jogo também são ok, eu não precisei bugs quando eu tava jogando o game, mas é sempre legal de lembrar vocês que a gente tá falando apenas de uma demonstração, ok? Então, por enquanto, o que nós temos aqui é um potencial maneiro, nada de muito absurdo além disso, é claro. O jogo tem sim pontos negativos de forma geral, se vocês pesquisarem na Steam, por exemplo, vão perceber que o jogo quase não tem nenhuma, jovens, revisão negativa, o que é muito legal, porque parece que o jogo lançou e agradou a maioria das pessoas. O máximo de reclamação que eu vi foi algumas pessoas falando que o jogo é um pouquinho pesado, não em questão de gráficos, mas em questão de otimização, né? Tipo, ele tem umas quedas de frames de vez em quando, e ele tem uns pequenos bugzinhos visuais por ser um pouquinho pesado. E também é um daqueles famosos jogos onde você acaba andando muito e não acontece tanta coisa assim, você anda, 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 acontece uma coisa, anda, anda, anda e acontece outra coisa. Sabemos que como o negócio vai ser lançado em capítulos, a partir dos próximos, imagino eu que eles vão ser pagos. E aí sim o público vai poder começar a cobrar alguma coisa a mais. De forma geral, jovens, eu gostei do design, gostei dos personagens, gostei da ideia, gostei dos consentinhos que foram apresentados aqui. Indigo Park é um jogo interessante e eu espero que se mantenha assim. Enfim, jovens, de forma geral, o que vocês acharam do game? Gostaram? Não gostaram? Não esqueçam de deixar nos comentários, beleza? Muito obrigado, jovens, por terem assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Fui!